E aí pessoal, beleza? Eu vou continuar aqui o vídeo de Black Shot A gente vai fazer aqui a segunda parte do Polo Sul Agora que a gente tem os vídeos de dozeiros A gente pode acessar uma área nova dessa fase aqui E aí 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 Eu acho que é difícil. Quase caí. Quase caí. Quase caí. Quase caí aqui. Quase caí. 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 Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.